Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Opodal E hoje eu estou recebendo aqui uma visita especialíssima, um dos nossos alunos, o Sandro Sandro, quem é você? Fala um pouquinho de você pra nós Mas eu sou um admirador especial do professor Roberto, né? A gente me conheceu pelo YouTube, fiquei muito feliz em me conhecer Me tornei aluno Hoje eu posso dizer também que sou um reflexologista Uau, que legal Um pouco já na área, né? A minha formação profissional é em enfermagem também Enfermagem, bacana E a gente está associando os dois projetos de trabalho Que legal E na reflexologia, você me conheceu há quanto tempo, Sandro? Três meses Três meses, de que forma que você me conheceu? Pesquisando no YouTube No YouTube Olhei no YouTube, achei sua aula interessante, parei pra observar, gostei e não saí mais É, que legal E de lá pra cá você adquiriu o curso Veio hoje aqui pegar o presente dele Ele veio buscar o mapa dele, né? É, veio pegar em mãos, né? É, o prazer O mapa, o mapa dele Então o Sandro veio receber aqui o presente, né? Que você comprou o curso e tal E ganhou o mapa e o acolpador Muito feliz Então tá aqui o envelope Eu deixei até aberto o mapa que o Sandro tá ganhando É o mesmo que tá aqui na parede, né? É um igual E também ele tá levando o acolpador Pra facilitar e ajudar na ponta do rito Isso, facilitar o trabalho Então é isso Muito bonito E fala pra gente assim Você já tem aplicado a reflexologia em alguém? Como que tá, Sandro? Na verdade, professor, eu fiz o curso Observei pra auxiliar as dores das costas da minha esposa Da sua esposa Minha esposa também é profissional da enfermagem Ela também trabalha plantões de 12, 24 horas às vezes E tem muita dores ao dia Muitas dores nas costas Câmbras, dores nos pés Pés enxados E aí eu fui tratando dela Eu li uma live que o senhor fez Eu faço pra encher o tanque Pra cada sete dias Lembra disso? Lembra Só que lá em casa não dá não Um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não O tanque esvazia bastante lá E a gente tem praticado bastante no Brasil Sandro, deixa eu só fazer um É o efeito residual que a gente chama Porque o nosso método É o método SPO Simples, prática e objetivo E quando eu falo encher o tanque Na reflexologia É fazer a massagem uma vez por semana Fazendo a massagem uma vez por semana É como se a gente estivesse com o tanque cheio de combustível do carro E normalmente a gente acaba abastecendo o carro uma vez por semana E eu gosto de fazer algumas analogias Algumas comparações Mas é bem interessante você falar isso Porque se eu pegar o carro agora Abastecer e pegar a estrada Então dá 500km Ou tem que abastecer o carro hoje ainda Talvez Mas na reflexologia Quando é um caso Bem assim Que o cliente está numa necessidade muito grande Não há problema de fazer a massagem dia sim, dia não O que eu oriento Até passo para você aqui De bate e pronto Uma orientação É que não acostume muito o cliente Sempre fazer dia sim, dia não Então quando abastece Vezes seguidas Quando faz massagem vezes seguidas no cliente Por mais que o cliente não queira Mas ele entra no processo do cliente mimado Já ouviu a aula do cliente mimado? A gente acaba mimando muito o cliente E aí o cliente não busca dentro dele a melhora que está dentro dele E que dentro do SPO Eu quero estimular o cliente A ele ter essa melhora interna Entendi Entendeu? Muito importante Mas aí ela teria as melhoras dela Conta para a gente Imediatamente Eu assim Na verdade no primeiro dia que eu vi a live Daquela aula prática Que eu falei da sua esposa Eu procurei fazer nela à noite Eu fiz uma surpresa para ela Sentei ela no sofá Dei aquele chazinho Dei aquela Deixa eu dar uma olhadinha no seu pé Deixa eu procurar aqui Alguma coisa para te aliviar E eu peguei o pezinho dela E comecei a fazer as técnicas E quando eu percebi Eu estava falando sozinho Ela dormiu Apagou E eu aproveitei E continuei todo o processo Para finalizar o ciclo E deu muito certo Deu muito certo Porque eu deixei ela descansar Depois ela foi para a cama No outro dia de manhã E eu perguntei para ela Como foi a sua noite Aquela noite que era sempre Com a dor da coluna travada Levantava de lado Não tinha disposição para levantar Levantou bem disposta E eu pensei Como foi a sua noite Ela disse Não tive dor nenhuma E amanheceu sem dor nenhuma também E de lá para cá Uma única sessão Que eu fiz Ela já sentiu uma melhora Muito grande E de lá para cá Quem não consegue Se livrar dessa dia Assim de ano Sou eu Porque ela sempre perde Ela sempre perde Ela faz plantão de 24 horas Às vezes Então A gente tem que auxiliar Sim, sim Mas que bacana Pessoal É isso A gente colhe histórias De um tempo para cá Eu comecei a dizer Que eu sou um colecionador De histórias Eu sou mesmo E eu quero colecionar Também a sua história Que legal Você que é meu aluno Minha aluna Você que está nos nossos cursos Eu quero conhecer a sua história Conhecer a sua história De transformação E o quanto isso Está ajudando Porque tem uma questão De você ajudar a pessoa Ela é sua esposa Mas ela é uma pessoa Você está ajudando ela E depois tem a questão Do trabalho em si Para as pessoas Que estão buscando Uma renda extra Um ganho a mais Você já começou a atender Remunerado? Como que está, Sandro? É, eu já tive o prazer De receber Pelo trabalho executado Isso é muito importante Mas eu estou naquele lance Ainda de Ofertar, né? A gente vai ofertando E um vai falando Para o outro E a agenda Começa a crescer E a gente agora Tem que começar a dar conta Que legal Já temos recebido Uma coisa assim Já vai auxiliando Eu, como eu gosto De saber de tudo Vou ser um pouco Indelicado Mas você já teve Um faturamento De quanto, mais ou menos? Mensal? Você está com a gente Da turma de agora De maio Essa última turma Nós estamos gravando hoje De meio de junho Hoje é dia 8 de junho O dia da nossa gravação Você está com a gente Há um mês Um mês e pouquinho Um mês e pouquinho E aí eu fiquei assim Não vou cobrar Mais o que você Sente nisso E a pessoa Se eu fosse pagar isso Quanto seria? Qual é a sua melhora? Então para cada cliente A gente negocia De uma forma diferente E aí eu fico Mais tranquilo Parabéns Então me diga assim Entre um cliente e outro Você está cobrando Quanto a sessão? 80 reais 80 reais Você fez quantos clientes? 5 clientes 5 vezes 8? 40 400 reais A média Então Ele está Há um mês com a gente Né Marcos? Um mês Um mês com a gente Sandra Sandra O Sandra está um mês Com a gente aí Obviamente tudo É um começo A gente começa com 50 100 Daqui a pouco A coisa vai Vai indo Vai subindo bastante Então já que você está aqui Eu não aguento ficar Sem te dar alguma orientação Sem fazer uma aula Né? Então Para vocês todos Que estão aí com a gente A cortesia Né? Essa Esse brinde Essa cortesia Sempre Coloca isso sempre na agenda Pega o calendário Uma dica para vocês também Pegue o calendário Calendário Aquela folhinha de calendário Vou pegar aqui para vocês Ó Pega o calendário Sabe qual é a folhinha de calendário? Folhinha Vai lá e na folhinha de calendário Você anota Todos os feriados Que tem no ano Tudo, tudo, tudo Feriado Dia santo Aniversário da cidade Aqui em Sorocaba É dia 15 de agosto 15 Aniversário da cidade Tudo, tudo, tudo Para você criar uma estratégia Para você se antecipar Ah, agora vai ter dia dos namorados Domingo Não preparei nada Quem está organizado Quem está organizado já tem uma estratégia E nessa estratégia você tem mais tempo de pensar Tendo tempo de pensar A clientela vem mais fácil Aí já se programa para o próximo evento Para o próximo feriado E assim E detalhe Cortesia Não é toda a data comemorativa Que você dá cortesia Cortesia Está uma ferramenta De marketing Que você vai usar Para dar um up no seu negócio Você começa a trabalhar Você deu cortesias agora Por exemplo Se a sua agenda lotar E você não ter braço Para dar conta Tudo isso Você tira cortesia Ah Eu ganhei clientes Mas eu ainda tenho tempo Aí você lança cortesia Entendeu E aí você vai nutrindo Sempre nutrindo Nunca perder essa noção Se você começa Por exemplo Fazer pacotes Não espere todos os pacotes Terminar Para começar a captar Novos clientes Se não os mesmos pacotes Que chegaram agora Daqui X tempo Todos eles acabam Você fica com a agenda Totalmente descoberta Então O trabalho de cortesia Tem que ser estratégico Sempre você está nutrindo Colocando uma campanha Essa Uma campanha ali Ofertando para um Para outro Mostrando nas redes sociais Fazendo sua propaganda Publicando stories Ou quem gosta de Youtube Crie um canal também no Youtube Divulgando e tal Gostei da ideia Maravilha Então você já entendeu Além da sua esposa Você tem algum caso Para contar para a gente Alguma coisa Que te marcou muito Fibromialgia Fibromialgia Trabalhou Trabalhou Conversando 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 Dialogando Sem falar Na fibromialgia Sem falar em nada Fomos ali tocando Tocando Conversando 20, 25 minutos Ué Mas não é que parece Que a dor sumiu mesmo Então o professor O professor disse Como você tirou Essa dor Não foi eu Que tirei a dor Foi a técnica Apropriada Trabalhada No ponto certo E a pessoa Ficou muito feliz Que legal Foi legal Então fibromialgia Há o que fazer Há o que fazer Há o que fazer A gente sempre trabalha Não naquilo Que as pessoas Chamam de cura Quero que todos vocês Entendam isso Nós não trabalhamos Naquilo que se chama De cura Nós trabalhamos Naquilo que se chama De reequilíbrio energético Eu compreendo o que? Uma pessoa Que está sofrendo Com alguma coisa Uma fibromialgia Uma depressão Ansiedade Ela está desequilibrada Energeticamente É nesse Nesse mundo É nesse Nesse lugar Que a gente trabalha E aí Harmonizando o cliente Por consequência A fibromialgia Cessa Por consequência A depressão Dá uma amenizada Ansiedade E por aí vai E a vantagem É que não é medicamentoso A vantagem É que não é medicamentoso Muito legal Uma outra dica Que eu quero deixar Para vocês Que eu vou pedir Para você sair Com esse pensamento Também É ter um valor Em mente Tá Um valor em mente Por quê? Porque as pessoas Que perguntam para a gente Quanto que é o serviço A gente precisa ter Um valor em mente Se não Nesse pensamento Que você está De deixar a pessoa Confortável Dela pagar O que ela acha Que merece O que ela acha Que vale Você acaba Não deixando Ela confortável Eu penso Que eu estou Deixando ela Confortável Mas ela não se sente Porque tudo aquilo Que ela falar Para você Na cabeça dela Ela vai achar Que é pouco E você Entendeu? Cria um Cria um anticlima Cria um anticlima Então Uma dica Para o Sandro E uma dica Para vocês aqui Qual é o valor Da sua terapia? É 80? Então cliente O valor é 80 É 50? Cliente O meu valor é 50 Ah, vou fazer home care Vou ter na casa do cliente Ah, para fazer home care Vou colocar um valor a mais Quanto a mais? Ah, vê aí Quanto você dá a mais Não, não é assim que faz Tem que se mostrar profissional Eu fui na tua casa No meu espaço terapêutico É tanto Para ir na tua casa É tanto Fala Não tem valor Ah, dá para negociar? Dá Se dá para negociar Negocia Mas não entre Na espera Você paga quanto você pode É Eu acho que não é profissional Tá? Então o valor que é É tanto Entendeu? Você senta na mesma No restaurante Quanto que é? Tanto Eu dou no restaurante Não paga Paga quanto você acha Que vale Tudo que a gente pagar Eu vou achar que é pouco Eu vou achar que é muito Tá? Então acha o seu valor E vai À medida que você vai Se sentindo mais capaz A agenda mais lotada Você vai aumentando O seu valor É Lei de oferta e procura Não tem tabela de preço Né? Beleza? Beleza Algumas dicas extras Ótima 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 Gostei Maravilha O que que você diria Para o pessoal Ah Você está aqui em Sorocaba Né? É O Sandro está aqui em Sorocaba Quem quiser receber o atendimento seu Como que faz, Sandro? Bom O meu telefone A gente ainda está Na verdade A minha agenda está fechada Ainda para Para o público em geral Né? A gente tem várias outras atividades Então estou ainda com a minha agenda Para esse trabalho fechada Eu vou mais para contatos Que um indica, né? Um indica para o outro E a gente vai Vai captando, né? No momento eu ainda não estou aberto Para Sim Para me expor Para poder fazer uma agenda Porque eu tenho ainda outros compromissos Muitos outros compromissos Sim E o PICFIL ainda Dá uma segurada Mas daqui a pouquinho Vai estar chegando aí O Nativante Então assim que o Sandro tiver O seu O WhatsApp disponível O canal Aí comunica a gente Que a gente vai estar aí É Avisando mais Adorei demais A visita do Sandro Mais um aluno aqui com a gente Está satisfeito com o curso Prazer É um prazer Todo nosso Estou muito feliz O que que você poderia dizer Para quem está assistindo aqui De repente está pensando Na reflexologia Como uma atividade De renda extra Ou uma atividade Para ajudar pessoas O que que você diria? Se encontre, né? Se encontre nesse caminho Porque como a gente acabou de conversar Muitas vezes a pessoa está perdida No caminho Não sabe onde vai E a reflexologia É um caminho seguro Um caminho saudável Um caminho rentável Um caminho Onde a pessoa pode Ter uma base De onde andar E se encontre No caminho Que é muito importante Legal Sandro, adorei Você aqui com a gente Pessoal É isso aí Se você gostou Dá aquele joinha Nosso vídeo aqui Compartilha Se inscreve no canal Se você não está inscrito Grande abraço Sucesso a todos E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Até mais Tchau Tchau